Pessoal, graças a Deus estamos aí já na execução, estamos soltando já os tubos de 75, 150, e hoje nós estamos aí com duas valetadeiras trabalhando. Aí a parte da tubulação vai estar aqui. Aí estamos fazendo a distribuição de todo esse material. Já são as 17 horas, agora vamos para casa descansar um pouco. Então, vamos lá.